E agora olha, comerciantes das feiras, dos mercados municipais e da SEASA madrugam com expectativa a mais nesse mês de junho. A venda de fogueiras, alimentos típicos desta época, movimentam as feiras e deixam os comerciantes empolgados. Vamos ao vivo para a SEASA, onde está a repórter Aline Aragão, sorridente. Eu tô vendo que o movimento aí já tá intenso, né, nessas primeiras horas da manhã. Tô vendo que tem milho aí atrás. Traz pra gente aqui, Aline. Bom dia. Muito bom dia, Tamiris Franci. Bom dia a você que assiste ao Sergipe no ar. Depois eu conto, viu, Tamiris? Depois eu conto o motivo do riso. Mas me acompanha aqui, ó, porque já é grande a movimentação aqui na SEASA. Desde o comecinho da manhã, muita gente aí preferiu antecipar as compras, né, pra evitar aí enchente amanhã no sábado, que é a véspera do São João. Eu vou conversar com o Robson, que tá aqui. Tá levando milho, mas o quê? Milho, vamos comprar amendoim. E você que tá aí assistindo essa reportagem, aproveita, viu? Porque se hoje tá cheio, amanhã vai tá pior, viu? Olha, é bom seguir a dica do Robson, viu? E outra coisa, ele tá levando um saco bem grandão de milho. Eu vou mostrar. Menina, a festa vai ser boa na sua casa, hein? Vai, umas 30 pessoas vão tá lá, viu? Me convide, viu? Ah, tá convidada, viu? Muito obrigada. Vou conversar aqui com a vendedora. Você deixa eu passar aqui, por favor? Muito obrigada. Vem cá, me diz aqui quanto é que tá a mão de milho. Não fuja não, mulher. Volta. Vem cá. Quanto é que tá a mão de milho? Bom dia. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Tem choro? Tem, né? Como é o nome da senhora? Sandra. Como é que tá o começo aqui, já nesse comecinho de manhã? Tá bom. Muito bom mesmo. Acha que vai melhorar? Acho. Eu pensei que não ia ser bom, né? Até nem queria vir, mas tá bom, viu? Tá vendendo? Tá acabando. Olha só, o milho dela já tá acabando. Então você que tá assistindo aí, corre pra cá. Mas tem muito milho no CEASA. Não precisa pressa, não. Vem com calma. SMTT tá lá na frente já organizando o trânsito. Sandra, muito obrigada, viu? Pela sua participação. Mas como o Robson falou, ok? É melhor antecipar, porque amanhã, se hoje já tá assim, amanhã vai piorar. Agora vem pra cá. Vem pra cá. Me acompanha aí, Fábio. Cuidado pra não escorregar no milho. Vamos mostrar aqui o outro lado, porque tem um iguaria que não pode faltar também na mesa de São João. Ó, o amendoim. O fogozinho, né? O famoso fogozinho. Pera aí que tinha alguém pra falar comigo que fugiu. Rapaz, mas o povo disse que vai falar comigo e depois sai correndo. Cadê ele? E o famoso tá lá na frente. Eu vou atrás dele. Viu, Tamir? Espera aí. Chega, fazendeiro do amendoim. Corre. Vem vender seu amendoim. É hora e agora. Quanto é que tá o amendoim? Enquanto ele chega, me diz aqui. Quanto é que tá o amendoim? Não, não sei não. Como é seu nome? É, Cleit, filha. Quanto é que tá o amendoim aqui? Aqui tá barato demais. Um é três, dois é cinco. Tá muito barato. Dá pra todo mundo comer esse ano, viu? Corra pra cá que tá acabando, viu? Corra, corra. Chega. Chega pra ser essa. Todo mundo. Tem que ser essa animação toda pra atrair o freguês. Gente, só vai assim, rapaz. Só vai assim. O amendoim é de qualidade mesmo? De primeira. Cozinhado com leite de carro, passado na manteiga. Vou comer já já pra saber, pra comprovar, viu? Já já me espero que eu vou comer. Tamiris, animação total. Muita gente já nesse comecinho de manhã aqui na César pra garantir aí os itens pra fazer aquela mesa farta no São João. Tamiris? Boa, Aline. Obrigada. E traz pra gente o milho e o amendoim pra gente também.